oi pessoal estou de volta com a receita cocada cremosa de maracujá com leite condensado mas antes quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações para fazer a receita você vai precisar de duas xícaras de coco ralado no ralo grosso uma lata de leite condensado uma xícara de açúcar meia xícara de polpa de maracujá com as sementes em uma panela adicione o coco ralado o leite condensado o açúcar e a a polpa de maracujá com as sementes misture bem os ingredientes e ligue o fogo e deixe cozinhar mexendo para não queimar até desgrudar do fundo da panela quando você mexer a cocada só tá toda do fundo da panela esse é o ponto desligue o fogo respira cocada para um recipiente untado com óleo ou margarina esse é o resultado da receita cocada cremosa e deliciosa obrigada por assistir ao vídeo se gostou deixe seu joinha e até a próxima beijo no coração de todos